Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui fala o Zero X e bora para mais um episodizão de Yu-Gi-Oh! For Memories Dark Side e bora lá! Bom pessoal, vídeo passado aí a gente liberou os últimos High Mages que faltavam né, que era o menino Atenza e o... E o Quepura eu acho né, eu acho que eram os últimos High Mages ou não... Não, era o Anubzios né, o Atenza e o Anubzios, eram os dois que faltavam Aí off, eu fiz alguns techs aqui no Kaiba e fiz um farm no Poe e voltei também, um farm em Poe no Atenza e também fui no Zen né, que eu tinha falado que eu queria pegar o Cyber End né Então em 273 vitórias e 69 derrotas, o End veio né, farmzinho no Atenza né, 300 vitórias aí, 108 derrotas Foram basicamente aí os farms que eu fiz né O farm no Zen pra pegar aqui o... Cadê aqui? O Cyber End Brabíssimo né, ataca duas vezes e aí Munia Trap Então ajuda muito E o... E o farm no Atenza pra pegar esse mano aqui, o Thunder Dragon King né, ataca duas vezes E podem três dele tá, então eu acho que eu vou voltar depois no Atenza pra pegar mais dele, se pá Talvez a gente faça um vídeo zerando com o deck Luz né, dá umas cartinhas bem caprichantes, Tributo Luz né Como podem ver eu não estou usando algumas né, das cartas fortes aqui Porque a gente droppou também aqui o Machine Force né, brabíssimo Ele é em Munia Trap também E ele é bem bom né Porque o nosso deck tá todinho aquático né, então eu acho que vai ser maneiro a gente zerar só com esse tipo de água É, não é as nossas melhores cartas tá, tem a Cyber End, Obelisk fora Ah, droppei a Crush Card né, tech no Kyber E... Aí botei a Yumi também As espadas eu acho que a gente já tinha no vídeo passado, se eu não me engano E... É, o resto aí, as cartas aqui a gente já tinha Mano, eu acho que o deck tá bem caprichante tá Aquajet, Megamorph, aqui são equipes que são bem diferenciadas Esse deck também do Legendary Ocean aqui né, aumenta 700 As traps né, mano, eu acho que o negócio vai dar bom demais Assim, eu espero Então, sem mais enrolation Bora zerar essa parada aqui Acho que vai ser bem difícil, acho não, tenho certeza Então, tem que ser daquele jeito rapaziada Tem que coringar, tem que sobrinhar Porque o bagulho é... vai ser louco aqui tá Então, só vamos cara, só vamos nessa caminhada aqui E... Bora aí enfrentar aí o... Uma rádio aí do Rumo ao Exa né Nosso Brasilzão Estou gravando esse vídeo na... na quinta-feira Amanhã para mim Hoje pra vocês, se vocês estiverem vendo esse vídeo na sexta né Teremos o nosso Brasil Caraca, na real parando pra pensar agora O... O jogo do Brasil é bem na hora dos... da hora que eu costumo... é soltar os vídeos né Se pá amanhã... era melhor eu... é se pá não, amanhã eu vou soltar o vídeo mais cedo cara Amanhã hoje pra vocês né, quando vocês estarão vendo esse vídeo Se verem o vídeo na hora que sai também né Tem essa... essa... essa opção aí Mas eu vou soltar o vídeozinho mais cedo então Por causa do jogo do Brasil né O nosso Brasil joga ao meio-dia contra os bagres da Croácia. Cara, se perder para a Croácia, pode internar, porque isso aqui pode dar uma zicada forte. Mas, pô, a nossa seleção é muito mais forte. E tem a questão do que os jogadores estão muito desgastados, né? Eles não conseguiram poupar jogadores. Eles vieram de uma fase de grupo aí tensa. Eles tiveram o jogo na prorrogação aí contra o Japão, né? Foi uma parada dura. Então, cara, os jogadores estão, pô, a tucar stamina, tá ligado? Do que quem joga FIFA aí. Estão tudo nos 50%, tá ligado? Alguns até menos. Então, por esse motivo, cara, tem que passar, né, cara? Tem que passar. E aí a gente vai pegar a Argentina ou a Holanda, né? Eu acho que passa a Argentina. Tomara que não, cara. A Holanda deu um pau nele e chupa a Messi. E só vamos, né? Rumo aí ao nosso ex, tá? Tá, mas chega de falar de futebols. Bora focar aqui, então, né? Aparentemente, os personagens aqui eram o Par e o Dox, se eu não me engano. Eu tava falando aqui que nem... Tipo, eu vi eles e não comentei. Eu vi o Par ou o Dox ali, né? Mas imagino que os irmãos estejam aqui. Caraca, mano. Esse White Hour aqui fazendo... Mano, sendo o protagonista aqui, hein, mano? Cê é louco, velho. Ele finalizou o duelo passado e tá finalizando esse agora, né? Fora que ele foi bem participativo também no vídeo passado, né? Belíssima carta aí, né? Ataca duas vezes, né? Tributo água. Então, ele fica bem de... Nossa, mano. Agora que eu lembrei que tinha um bichão de água que eu não dropei, cara. Porra, na real, eu acho que ele tá em tech. Tem um Reptile. Ele não é de tipo água. Ele é tributo água. Tipo... Ele é Reptile, eu acho. Um malandro lá de 4 mil e pouco. Não tô falando do Gajiga, não. É um outro malandro lá. Que o Sec usava também, né? Porra, ele poderia cair bem nesse... Nesse deck, né? Mas agora já era também, né? Esqueci. Acabei esquecendo dele, né? Mas eu acho que esse pai, ele tá em tech, mano. E porra, aí também. Ah, chega, chega, cara. Eu tô todo saco cheio de tech. Já ninguém merece. Mas ele pode ser que esteja em pool ocean, né? Mas eu acho muito difícil. Tenho quase certeza que ele deve estar em tech. E tech probe baixa. Porque a gente farmou consideravelmente até no sec, né? Pra pegar aí os equipes e tal. Olha o Leviathan sendo... Sendo coisado aqui. Então... Nossa senhora, mano. Esse malandro aqui tá lendário, velho. Vai ter que ser o cara da thumbnail, cara. Esqueça tudo, pai. Brabo demais. Porra, você é louco, mano. Bom, bom. Muito bom. Esse foi o Heichi, né? Os primeiros foram realmente party docs, né? Então... Cara, estamos muito bem, né? Por enquanto, né? Não dá pra elogiar muito a Aero Heichi mesmo. Não dá pra elogiar muito porque é saco o mé, né? Na real, que... Agora que a Cinta vai comer, né? Tipo, esses três primeiros, eles são bem easy, né? O problema vem daqui, né? Do... Não é o Ceto 3 aqui, ó. Uma rádio, né? E... Cara, aqui o bagulho vai ser louco, mano. Nossa senhora, velho. Uma rádiozão aí... Com a skin do Hexa aí do Brasil. Aí vai ser, porra, ouço duro demais, né, velho? Puta que pariu. Aqui vai ser foda, mano. Mas vamos lá, cara. Vamos lá. Confia, porra. Ó, ganhamos aí o Urshalks Titan aqui, né? Porra, cartinha... Cartinha maneirona, né? Então temos a tipagem dos Urshalks aqui. Legal, diferenciado, né? Bem massa. E vamos lá, né, mano? Vamos lá, cara. Capricha, velho. Capricha. Mano, é o seguinte. Isso aqui é muito suicida. Porque o... Ele pode usar o Rá. Mas se ele não usar o Rá, a gente ganhou, cara. Não use o Rá. Meu Deus. Não. Cara, o DMK eu acho que não é imune a trap. Eu acho que a gente venceu, rapaziada. Nossa. Meu Deus do céu. Cara, esse bicho tá muito lenda, cara. Eu tô maravilhado com o quão rentável essa carta tá sendo, tá ligado? A gente não está usando o Cyber End, nem o Tree Hornet e o Obelisk. São cartinhas que atacam múltiplas vezes, né? Que eu uso muito elas no pool. Inclusive essa também, né? Mas essa tá... Tá uma putaria isso aqui, cara. Cê é louco, mano. Eu acho que eu nunca usei tanto ele seguindo assim, tá ligado? Os quatro duelos finalizados por ele. É coisa de maluco, rapaziada. Coisa de maluco. Vamos... Nossa, mano. Agora meio... Nossa. Mano, se a gente zerar isso aqui sem perder, mano... Vai ser épico demais, né? Mas, cara, é muito difícil, mano. Chegar numa tenda, ele usar a Horácio. Saca. É... Nossa, cara. Nossa, meu Deus do céu. Vamos lá, cara. Vamos lá. Olha o nível, mano. Olha o nível. Mudou o personagem. Assim que a gente gosta, cara. Personagem diferente. Legal, cara. Massa. Esse louco é do filme, eu acho, né? Porra. Maneiro, cara. Maneiro. Maneirão. Vamos lá. O Rache virou cartinha, né? Esse aqui seria correspondente ao... O Darknit, né? Então, vamos ver como é que vai... Cara, massa. Pô, bem maneiro, né, velho? Ah, olha. Olha aí, olha isso. Olha o nível, ó. Boa. Go. Vamos lá, rapaz. Bom, se a gente dropou alguma cartinha aí... Só as lixas, né? Não tem problema, cara. Não tem problema. Na real, que eu deveria ter... Ah, cara. Eu deveria ter colocado o... A pirâmide da luz, mano. Eu acho que daqui em diante é só sobrinho usando o... Ah... Ah, cara. É foda. Ah, vamos tentar a Tabajara. Cara, praticamente a gente se matou. Mas vamos lá. Cara, confia. Não, não, não usa Hiryoku. Não usa um bicho que ataque duas vezes. Não... Ah, verdade. O... O Darknit é viciado... Em... Em coisar, né? Cara. Ah, tô tenso demais. Vamos fazer assim, rapaziada. Eu acho que duas e uma me dá uma... Dá uma equipe. Vamos fazer assim, ó. Vamos... Cara, seja o que eu quiser, rapaziada. Vamos lá. Ó, eu acho que dá o Poseidon, né? Isso. O... O Power of Kaixin, né? Vamos lá. Vamos ver. Cara, tudo depende disso aqui, cara. Tudo depende. Cara, seja uma negativa ataque. Miro Force. Tá. Mas estamos ainda na mesma situação. Não use Hiryoku. Não usa um bicho que ataque duas vezes. Por favor, mano. Jogo, colabora, mano. Cara... Tá. Não... Não tá ruim, tá ligado? Ah, não... Ah, para, mano. Ah, cara, não, velho. Ah, isso dá muita raiva, mano. Ah, isso dá... É... Ah... Porra, era para ter vindo um monstro, cara. Qualquer. Para a gente ativar aquela trap e guardar aqui o nosso White Aura. Para o momento. Caralho. É da Blef. Ganhamos. Nossa. 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 Racine, você me mata. Caralho. Inacreditável o que aconteceu aqui. Ainda ganhamos a Darkness Neosphere, que é a deus wicked, né? Lá do... Do... Do mangá lá, daquele arco. Caraca, moleque. Nossa. Olha o nível. Olha o nível. Esse aqui é o Dark Knight, cara. Modo capiroto. Aqui vai rolar o seguinte, rapaziada. Eu vou... Eu acho que ele... Ah, mano. É complicado. Eu vou tirar a Curse of a... Eu vou deixar o ringue de... O anel de destruição, cara. Seja o que as pessoas quiserem. Vou colocar que é Pirâmide da Luz. Respira. Vamos lá, rapaziada. Meu Deus, cara. Meu Deus. Nossa, velho. Eu estou tenso, cara. Eu estou... Eu... Nossa. Meu Deus, velho. Meu Deus. A mão veio horrível, galera. Péssimo. Paca. Isso aqui é... Cara, a gente foi tão bem, cara. Tão bem. Até chegar aqui, mano. Pra vir uma mão tão ruim. É... É triste. Horácio? Bah, perdemos. O cara tem uma carta auto-in. Não. Esse é o primo do Horácio. Meu Deus. Esse cara faz o quê? Caralho. The Forming God. Esse cara... É o... Porra, ele parece fusão de alguém, né? Não dá pra entender direito a arte. Mas... Mas... Ele é o primo do Horácio, aparentemente, né? Caralho, ele tira 2.500 quando entra em campo. Ah, veio a mão ruim de novo, cara. Ele tem 5.800. Vamos tentar um milagre, tá ligado? Quem sabe ele use uma equipe nesse cara no campo, que é quase impossível. Perdemos. É. Foi bom. Tava... Tava bom demais pra ser verdade, né, cara? Tava bom demais pra ser verdade. A gente foi muito bem até ali. Aí chegou ali, meu parceiro. Aí não... Aí veio a mão horrível, né? Cara, é uma pena, velho. A gente poderia ter ganho essa parada aqui sem derrotas. Ah, cara, como eu odeio essa carta. Meu Deus, velho. Que ódio, velho. Nossa, velho. Meu Deus. Vai se lascar com essa porra aí, ó. Chupa. Caraca, mano. A gente quase zerou isso aqui em Victus. Mas vamos lá. Vamos lá. Não vamos. Nossa, olha o nível. Não... Não... A mão veio muito ruim de novo. Não vamos nos abalar, né? Não vamos nos abalar. Ah, caralho, mano. É foda, mano. É foda. É foda que esse deck... Ele é... Ele é complicado, tá ligado? Porque ele tem que ser uma combinação de cartas... Pô, a gente ganhou aqui na superação. É porque tem que ser uma combinação de cartas foda, tá ligado? Porque é... É muito embaçado. Bah. Aí é foda, cara. Aí é foda. Por que eu tô virado pra baixo, Rai? Nossa. Rapaz. Olha isso, cara. Olha isso. Ah, não, cara. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Nossa, meu Deus. Não dá pra ter um momento de alegria nesse jogo, né, cara? Pô, eu tava... Pô, eu tava muito empolgado aí com o fato da gente ir tão bem, né? Aí depois começa a vir, ó. Só mão lixa. E aí o... 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 O barco desanda total, né, cara? Ah, é... É foda, mano. É foda. É como eu tava falando ali, tá ligado? O... O... Esse... Esse deck, ele é bom, mas ele depende muito de... Ah, para, velho. Ele depende de muito... De muitas situações, tá ligado? É... É foda, cara. É foda. Vamos... Ah, tá. Ele faz aqui a fusão, né? Tem que ter uma combinação ali muito top e... Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A gente vai conseguir, cara. Fé em Deus que ele é justo. Irmão, nunca se esqueça. Vamos trocar esse campo, né? Ah, para, velho. Olha... Ah, cara. É... É palhaçada esse... A Hiryoko e Sabatiel na máquina ali. Usando toda a... É que... Cara, é tipo assim, ó. Não dá pra medir força com a máquina, tá ligado? Esses últimos mods aí, cara. Isso é muito chato. No sentido que, tipo... Tu não... Cara, tu faz um ataque foda de 5.000, a máquina faz 5.500. Tu faz 6.000, a máquina faz 6.500. Isso é insuportável, tá ligado? A máquina sempre bota a régua lá em cima. Cara, isso é chato, né? Então, é por isso que... Olha aí, olha. 9.000, tá ligado? Porra. É por isso que, nesses mods, as cartas de ataque múltiplos, elas são, porra, essenciais, tá ligado? Como a gente ganhou aqueles duelos tudo seguido ali com o nosso White Aura, simplesmente... Tabajara, tá ligado? É... Cara, é complicado, velho. É complicado, velho. É bem complicado, tá? Nossa, caraca, velho. Que... Nossa, na real, o que faltava é... Eu deveria... Mano, é que é aquilo, né? Eu deveria ter ficado pra dropar mais espadas à luz reveladora. Essa que é a realidade. Só que eu tô muito cansado de tech, cara. Eu tô exausto, eu tipo... Pá, não... Ah, já... Já cansou, já, já... Minha paciência aí pra essas séries aí, dependendo de... De coisa, já... Pô, já deu, tá ligado? Então, isso complica muito a gente. Porque... Bem o raio. Calma. Porque... Boa. Isso. Porque são cartas... Uma carta que ajuda muito, mas eu já tô... Já muito de saco cheio e... Vamos assim, tá ligado? É foda, cara. E ela... Não tá nem numa probe ruim, tá ligado? Afonso aí caprichou, botou... Probe 8. O que eu não posso dizer o mesmo da... Da crush card, né? Que tá probe 4. Aí eu achei mal demais. Péssimo. Nossa, olha isso, cara. Aí não tem como... Cara... Até que tem que ser tudo probe 8, tá ligado? Assim, ó. No mínimo, assim. Só pra deuses aí é exceção, tá ligado? Aí bota probe 4. Mas fora isso, é tudo... A Hiroko também, né? Probe 4. Aceitável, tá ligado? Mas as outras... No máximo, no máximo, probe 8. E olha lá ainda que... Porra. É... É foda, cara. É foda. Eu queria fazer esse videozão sem corte. Mas eu já tô me irritando num nível aqui... Que vai ter que rolar o cortezinho, tá ligado? Mas por enquanto não. Por enquanto vamos continuar assim, tá ligado? Mas, cara... Tá um calorão também aqui nesse quarto. Puta que pariu, né, velho? Nossa senhora, velho. O verão tá chegando como, né? Porra, calorzão aí. Ah! Ah, milhão aí. Chupa, seu otário. Vai, seu vagabundo aí. Vai, faz um bicho mais forte que o meu, seu arrombado aí. Seu bolo desgraçado. Então... Não, cara. Não, velho. Porra, nenhuma equipe, mano. Ah, velho. Nossa, cara. Porra, velho. Ó, esse ganha... Ele ganha... Porra, o Poseidon era pra aumentar o dele mesmo, né, cara? Esse aqui é real, não do... Do... Pô, a gente consegue ganhar, velho. Por causa do... Ah, para, velho. Não. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que saco. Aí, ó. Chupa, otário. Vagabundo. Chupa. Vamos. Vamos, porra. Vamos zerar essa merda agora, cara. Confia, porra. Confia. Confia. Tá, calma. Isso. Ganhamos. Zeramos. É isso, cara. Tem que ser assim, cara. Tem que ser assim, ó. As coisas... As coisas dando certo, velho. As coisas... O... O destino colaborando, tá ligado? Porra, bora ir pra cima aí de uma rádio skin hexa. Pra cima, porra. Vamos, cara. Colabora, porra. Vem, vem trap na coisa. Não, cara. Não faça isso. Para, velho. Ganhamos. É isso, porra. Nunca duvidei, porra. Nunca duvidei em nenhum momento. Porra, pior que a gente dropou a Anelsfere, né? A gente acabou perdendo porque a gente foi derrotado, né? Pô, e bobear é uma prob baixa, tá ligado? A gente talvez coringou um drop raro aqui no vídeo. Agora parando pra pensar, tá ligado? É louco isso, né? Se pá, seria bom a gente colocar a coisa, né? Ganhamos. Receba. Eu tava querendo dizer o espanador de penas, né? Não foi o caso. Não precisamos. Cara, mano, cê é louco, né? Cara, confia, velho. Confia que a gente vai derrotar esse cretino aqui, cara. Vamos ver se a gente dropou alguma coisa. Pô, esse malandro aqui na série passada aí era brabo, né, mano? Atacava três vezes e ganhava um boost foda lá de mil pontos por causa da carta dele, né? Era muito foda, cê é louco. Então é o seguinte, mano. Bora tirar o... Vamos tirar a Curse of Anubis aqui e vou colocar a Pirâmide da Luz. Caralho, mano. Nossa, velho. Tá tão quente aqui, mano. Que eu tô suando igual um porco no forno. E eu tava apoiando o braço. Tipo, escorregou, tá ligado? Quase o suor. Caralho, mano. Começamos bem, velho. Vamos lá. Usa o primo do Horácio. Usa o primo do Horácio. Nunca pedi nada. Usa... Ai, meu Deus. Tá. Cara, vem... Cara, vem o White Aura, por favor. Ah, não. Não faça isso, cara. Não, meu Deus. Aí ele vai usar Hiryoku, tá ligado? Nossa, a gente fez um ataque irado, ó, tá ligado? Aí, ó. Seis mil, quase. Mas a máquina vai fazer um bicho mais forte, com certeza, tá ligado? Aí, ó. Ah, Sorriou com o Sabatiel. A nojeira toda, né? Cara, esse pau-zork dá auto-in. Bah. Não. Não dá. Beleza. Mano, o único jeito é vir espadas à luz. Mas, tipo, qual a chance? Ah, cara. É putaria demais isso aqui, cara. É uma... Ah, mano, é... É, eu fico doido com isso, cara. É... O jogo é... Esse jogo é... É foda, cara. É... Cansativo, né, cara? Cansativo demais. Nossa. Ah, já era. Cara, é a maior trampa pra chegar aqui nesse... Nesse demônio aí. E... Perder assim, tá ligado? Cara, era só ter vindo White Aura. É, também. Ah, eu sou muito burro, cara. Querer inventar de fazer deckzinho de água. Deckzinho de água é o caralho, velho. Tem que botar o deck mais forte aí. E... Foda-se, tá ligado? Ah, querer também... Inventar a moda. Ah, se ferrar, cara. Aí você fica se estressando aí, otário. Burro do caralho, né? Trouxo. Essa porra, cara. Nossa. É todo vídeo assim, né? Pô, tu começa lá... Porra, empolgadaço. No ritmo ragatanga. E aí tu vai perdendo, perdendo. E... Ficando irritado. E fazendo besteira aí. Acabei de fazer cagada aqui. E... É foda, cara. É foda. É foda. Olha isso, cara. Mano, é nojento, mano. A máquina sempre faz um counter, cara. Porra, vai se ferrar, mano. Vagabundo. Olha que essa merda aqui, velho. Porra. Calma. Aqui, ó. Cara, eu acho que... A gente é mais forte, eu acho. Ah, não é. É se fuder também, cara. Vamos, cara. Confia nessa parada aí que o bagulho vai render agora, mano. Chega de perder pra essas lixas aí, cara. Suando aqui pra caralho. Já queimou todos os meus neurônios aqui nesse quarto. Vamos lá, cara. Pra cima desse cretino, esse ordinário. Vamos lá, mano. Confia, pô. Confia que vai dar bom agora, mano. Pô, não botei a trap do... Do... Do faraó lá. Foda-se também, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá. Confia, pô. Meu Deus, cara. Mano, usa um bicho que não seja divine. Usa um bicho que não seja divine. Usa um bicho que não seja divine. Ganhamos. Ah, caraca, velho. É sobre isso, meu parceiro. É sobre isso. É sobre o White Aura ser o pica da galáxia. O cara do vídeo. O monstro sagrado. O herói lendário, pô. É isso, pô. Receba. Mas não acabou ainda, rapaziada. Meu Deus do céu. Ah, vamos lá, cara. Não usa Horácio. Vem uma mão caprichante. Meu Deus, cara. Vamos lá, pô. Colabora, velho. Colabora pra gente terminar essa parada aí que já cansou, mano. Vamos lá, já cansou, cara. Vamos lá. Chega de perder. Chega de apanhar de cinta. Já, já foi o suficiente. Olha aí, olha aí, ó. O homem chegando. O patrão, cara. O patrão atém, velho. O faraó. Vamos tirar o... O... A Curse of Anubus e colocar aí o... A gente dropou alguma coisa? Óbvio que não, né? E... Vamos botar aí a... Agora o coisa, né? A pirâmide aí do... Isso. Vamos lá, cara. Começa com a pirâmide. Começa com a pirâmide e não usa Horácio. Por favor. Começa com a pirâmide e não usa Horácio. Não faça isso. Cara, é suicida. Mas vamos lá, cara. Meu Deus. Por favor. Cara, não usa Divine. Usa... Qualquer carta que não seja Divine. Por favor. Horácio. Todo esse trabalho. Todo esse trabalho pra chegar nesse semi-indice e tomar Horácio na cara, velho. Auto-ink. Nojeira, velho. O efeito mais imundo do jogo, cara. Porra. Olha o bug. Voltou no muro, tá ligado? Porra. Nossa, cara. Nossa. É inacreditável. Mano, perder por Horácio é muito triste. Nossa. Aí, ó. Boa. Ganhamos, porra. Easy, cara. Easy. Sabe uma coisa que eu percebi? Jogando aqui. Perdendo. Igual um condenado de novo. Cara, que difícil chegar aqui, tá ligado? É que as traps funcionam nos monstros aqui. O anel de destruição e o Anubis. A parada da pirâmide da luz, eu acho que é só mesmo pro Slifer e pro Beliskirra, tá ligado? Porque teve outras cartinhas ali. Que a máquina ali, que o Nietzsche e o Mario e o Dark Nietzsche usaram. Que tinha até tipagem de Vine, tá ligado? Mas não pegou. Acredito. Não sei se é bug. A pirâmide da luz é exclusivamente pro... Pô, e veio, né, cara? Que coisa linda. Pros deuses, tá ligado? Não, cara. Não vem com Horácio, né? Isso. É o Slifer, né? Cara, eu não sei qual é a... Nossa, olha o nível. 9.999. Eu não sei qual é a mão que a gente tem ali. Aí, ó. Pirâmide da luz, braba. Aqui contra o Atem. Mas por favor, cara. Esquece, esquece. Receba, pai. Receba. É o melhor do mundo, cara. Porra, velho. Que carta foda. Nossa. Meu Deus. Caralho, velho. Cansei, hein? Meu Deus, rapaziada. Caralho, cara. Uma hora e 48 minutos de gravação. Não foi nem tanto. Mas... Porra, pelo calor que tá fazendo aqui, parece até mais tempo. Tô exausto. Caraca, velho. Difícil, mano. Bem difícil. Ah... O meu conselho, cara. Não vem com essa palhaçadinha de querer zerar com o tipo. Só se... É bem que, tipo, pra vocês zerar em casa é mais tranquilo, tá ligado? Eu que tô gravando. E, tipo, tem que ser já pra já e tal. E... O bagulho vai se estressando e tal. Até dá, se vocês quiserem. Mas o aconselhável mesmo aqui, rapaziada. É montar o deck mais forte possível, tá ligado? Botar o Obelisk. As lixas ali que atacam mais de uma vez. E que vai ser bem mais de boa zerar, tá ligado? Zerar, sim, é muito dependente de combinação de cartas, tá ligado? Pá, foi muito estressante zerar isso aqui. Mas, ô, modzinho topzera demais, cara. Afonso e Daniel tão de parabéns. Mod caprichante. Óbvio que tem coisas ruins, né? Principalmente não dá pra comprar carta. É péssimo, tá ligado? Tinha que dar. Mas, porra, foi opção dos criadores. Então, é isso, né? Tem que respeitar. Algumas coisinhas do tech, tá ligado? Tipo, a Crashing Card tinha que ser Probe 8, tá ligado? No mínimo. Probe 4 é complicado. Mas, pô, do modo geral, tá top, cara. Tá topzera. A série não acaba, tá? Eu vou farmar nos últimos personagens. Eu vou vir com um deckzinho massa, né? Com as cartas OP. Não sei se eu vou atrás dos deuses. Porque provavelmente vão estar em tech. Eu não quero nem saber. Então, esquece. O Slife provavelmente vai estar em tech. O Rato talvez em BCD. E aí, talvez eu pegue também. O meu BCD é uma chatice, né? Pra mim, tem que estar tudo em polo. O monstro é polo. Foda-se. O resto dá pra conversar. Ah, respira, né? Bora tomar um banho. Gelado. E é isso aí, rapaziada. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Likezão pra fortalecer. Comentem. É isso aí, mano. Tamo junto. Valeu. Falou. É nóis. E vai Brasil, hein? Rumo ao Exa. Falou.